Hummm Tem gosto de móveis? Oi gente! Hoje nós estamos aqui pra gravar pra vocês um desafio que muita gente pediu Aham, mas a gente já tinha pensado em gravar, que é o desafio da Nutella E a gente fez esse desafio no canal Bel Pra Meninas que a Bel e a Fran, a mãe delas, gravaram E como a gente tava fazendo a semana da Nutella Então nada melhor pra fechar a semana da Nutella do que o desafio da Nutella E a gente queria aproveitar pra desejar pra vocês um Feliz Dia das Crianças Quem é criança e quem não Feliz Dia das Crianças, gente Então gente, vamos lá Antes de começar esse vídeo a gente quer mandar beijo porque a gente postou uma foto lá no Instagram então nós vamos mandar beijo pras pessoas Então se você ainda não segue a gente lá no Instagram arroba2bats Toda vez que a gente for ver uma vídeo, ou quase toda sempre que a gente lembrar, a gente vai postar uma foto lá e quem pedir beijo, fala um oi lá pra gente nos comentários a gente vai mandar beijo Então vai lá Então, Mário Dias, Fernando Toffalini Yasmin Campagnani Campagnani Gente, eu não sei seu nome Desculpa Mamontizelo E Letícia RB Gente, muita gente comentou Não dá tempo de mandar beijo pra todo mundo Senão vai ficar um vídeo imenso Então um beijo pra você que mandante não falou aqui Quem sabe na próxima você fica entre as 5 E agora no Facebook Samira Lisboa Daniela e da Silva Soares Cláudia Cristina E Mariana Souza E Priscila Fernandes Um beijo Um beijo Muito obrigada por nos acompanharem E pra todos que comentaram Porque foram 50 comentários Gente Sim Então gente, é isso aí Vamos lá Então saímos alguns índices aqui Vamos começar pelo mais leve Tipo Fandangos Gente, eu ia Fandangos com leite conversável Mais leve só se for pra você, né Que pra mim não é Então Nutella com Fandangos Ai Não é tão ruim Tem o cabelo Não é tão ruim Gostou Gostei, comeria outro Eu não Porque outro eu quero Interessante Eu não consigo gostar Vamos lá agora um leve pra você Qual que seria? Um leve pra mim Olha Ai gente E no final vai ter um ingrediente surpresa Que eu já pedi pro nosso Eu pedi pro nossos pais escolher Então eles vão fazer No final Óleo com Nutella Gente, óleo com Nutella Quer fazer mais fichinha que essa? Fica bom, hein? Hum Bom Gostei Comeria outras Eu não comerei o pote inteiro Outra Uva? Uva Ah, eu gosto de uva Ai Gente, uva Eu nem sei como uva Ai, meu Deus Uva como tá Tem que ser inteira? Uhum Que cara é essa pra comer uma uva? Um gato de uva Hum 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 Se quiser engolir a semente Pode engolir Eu não gosto Gente, frescura Não é frescura não Não gosto Uva com Nutella Fichinha Uhum Por que você tem três? Porque eu vou engolir as outras Vai, deixa você escolher o próximo Que aí, gente A ver A ver A ver A ver Tonto assim? A mesma coisa Tão sem gosto Não é afinada A ver Não é afinada? É Praticamente Cozinada É frescura Tem uma consistência estranha Tem o telmo Seu leite Tem o telmo Sua cara Olha, não é pelo gosto Tela consistência Minha borrachuda estranha Então Minha vez de escolher Escolha o próximo Pode escolher A lupa Depois Não sei fechar A veia Mas não A sanha do Pará Gente, eu nunca saí do Pará Se eu pudesse Comia Mas isso com Nutella É mesmo Não sei Não sei Ai Não fica ruim Não gostei muito, mano Não gostei mesmo Tá bom A gente pode estar fazendo Nutella De castanha No Pará Gente, para Corta Corta Antes de ver Hum Marshmallow Gente, eu não gosto de marshmallow É pescado que eu não gosto de marshmallow E aí na hora que você está escolhendo Tipo, cada um Sente o cheiro do marshmallow Minha borrachuda Dois prêmios de consolação Hum 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 Não gosto da consistência Do gosto de marshmallow Não dá nem pra sentir o gosto Vamos lá Tem Nutella Tem Nutella Que não sou rochecha Provo E agora, gente É o surpresa Uhum Ai Tô com medo, gente Produção Traz o poço de surpresa Olha, nossos pais são maravilhosos Escolheram alguma coisa assim É sardinha Não, não é sardinha Porque eu tô sentindo o cheiro Gente Lentilha Hã? Com Nutella Sopa de lentilha Com bacon e calabresa Com Nutella Eu posso comer o bacon antes? E aí, a gente tem que botar aqui dentro? Eu acho que a gente tem que ir assim Não Não, eu vou botar aqui dentro Ah, só isso de Nutella É, gente Eu não sei se eu não consigo comer isso Ó, o meu tá aqui Deixa eu ver quantos de jantar Ó, eu tenho mais a lei de brinde aqui Não vai ruim É esquisito Tem gosto de vômito E agora você só me fala da coisa Eu não amo Não come Engole Fracote Ó Ah Tô vendo que eu vou abrir a boca Dá pra ter Nutella até Gente, ó Ah Não tem nada Come essa Nutella aí Tá roubando O quê? Tá colocando pouca Nutella Você colocou pouca Nutella Você viu o tanto de Nutella que eu coloquei na minha? Era o que tinha na minha xícara Eu peguei Gente, então, ó Hashtag time Thaís Estamos aí Uhul Hashtag time Carol Eu tô lendo meu então Hashtag time Carol Lendo Nutella Hashtag time Thaís Na liderança Que liderança? Você não ganhou? O time Thaís sempre na liderança Minha filha Nós vamos ver Ó, time Carol Cadê vocês? Vai, time Thaís Sempre o time Thaís ganha nos comentários Sempre Sim Eu tava repara nisso Eu até tava Time Thaís E, gente Um beijo Espero que vocês tenham gostado Clique em que eu gostei Até o próximo vídeo Tchau Sem Nutella No próximo vídeo Sem Nutella